Então, o que é que as senhores acham da loja? Está muito linda, muito linda. É muito linda, tem roupas muito giras e preços sucessíveis. E preços sucessíveis. Portanto, vão ser clientes, pois é assim na inauguração. Exatamente. Ok, estão de pé e já estão a trabalhar? Estamos a trabalhar. Então pronto, um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada.